Pensando em facilitar e agilizar a comunicação entre departamentos da sua escola? E também trazer mais segurança com atendimento ágil para alunos, pais e professores? Tudo isso é possível com a telefonia fixa digital com PABX em nuvem da AW Online. Com apenas um número e teclando, somente o ramal desejado, garantindo a pais e alunos uma rápida comunicação sempre que precisarem. Conte com a AW Online, entre já em contato e saiba como aderir.